Oi pessoal, eu sou a professora Mazé, sou professora de Arte na Rede Municipal de Itapevi e estou aqui hoje para mais uma atividade de arte para serem realizadas. Hoje nós vamos falar sobre contos de fadas. E quem é que não gosta de ouvir uma história, ouvir um conto de fada, a magia que transporta esses contos. E quem foi que criou esses contos para a gente? Quem escreveu foram os Irmãos Grimm, eles que criaram essa fantasia para a gente. Porque quando a gente ouve um conto de fadas, a gente viaja, tem a princesa, tem o castelo, tem o príncipe encantado, tem as fadas. E quem é que não gosta de ouvir uma história, um conto de fadas? E hoje trouxe aqui para apresentar para vocês alguns que são muito interessantes e muito bacanas. Vou começar então pela nossa Rapunzel. Olha só, quem é que não conhece a história da Rapunzel? Aquela menininha que foi presa na torre por uma bruxa muito má, ficou muitos anos presa. E todas as vezes que a bruxa queria levar uma frutinha para ela, ela dizia, Rapunzel, Rapunzel, joga suas tranças. E aqui então temos a nossa torre com a nossa Rapunzel. Essa foi feita com garrafa de leite. Olha só, que interessante. Vocês montam e pode ser uma torre do tamanho que vocês quiserem. Quanto mais garrafas, maior ela fica. E a nossa pequena Rapunzel com as suas tranças lá na janelinha. Temos outra opção de fazer também com canudinho de papel toalha e transforma a nossa linda Rapunzel com fitinhas, transformando seus cabelos. Seus lindos cabelos. Aqui eu tenho uma que eu comecei e aí já tem aqui a carinha. Pode-se também colocar a foto, a sua foto. Recorta uma foto da criança e cola-se na nossa torre. E aí com fitinhas faz-se o cabelo da nossa Rapunzel. Olha que gracinha que ela fica. Os lindos cabelos que a Rapunzel jogava até lá de cima da torre. Essa é uma proposta pra vocês. Temos também, quem nunca ouviu falar, da nossa Chapeuzinho Vermelho. Olha que gracinha a Chapeuzinho Vermelho, feita a partir de círculos. Então eu pego um círculo maior e eu dobro ao meio, nesse sentido. Olha que legal. Dobro de novo e novamente. Aqui eu fiz a capinha da nossa Chapeuzinho. E assim nós temos a capinha da nossa Chapeuzinho. A carinha dela também pode ser uma foto sua, tá? Você recorta a foto e cola aqui, tá? E ela vai ficar bem bonitinha. Fica assim a nossa Chapeuzinho. E vocês podem fazer a decoração que quiser, pra deixar ela mais bonitinha ainda, né? Coloca também uma cestinha, as botinhas dela. E quem é que faz parte também da história do Chapeuzinho? O Lobo Mauro. Aquele Lobo Maldanado que comeu a vovozinha. Então assim, com um pregador de roupas, faz-se a cabeça do Lobo e coloca uma carinha de vovozinha aqui. E transforma-se nesse enfeite, né? Nessa atividade feita com o pregador de roupas, que é o Lobo, que faz parte da história da Chapeuzinho, tá? Então esse daí. Então, o nosso próximo conto de fadas é da Sininho. A Sininho era uma fadinha que ela queria crescer. Ela queria ser igual aos humanos. Porque ela era apaixonada pelo Peter Pan. E todas as vezes que o Peter Pan se envolvia em alguma coisa, que tivesse em apuros, ela estava ali para protegê-lo. Batia suas asinhas e soltava o pozinho. Então, aqui nós temos representada por folhinhas. Olha só. Com flores, com raminhos e folhas, nós montamos a nossa fadinha. Eu trouxe aqui um cenário para vocês. Esse brilhinho representa o pó de Pirli Pimpim, que a Sininho soltava quando ela batia as asinhas. Então, como que nós podemos fazer? Com folhinhas secas, nós vamos fazer as asinhas dela. Olha que legal que fica. Com uma florzinha, é a sua sainha. A cabeça da menininha também pode ser representada a cabeça da Sininho. Olha só que legal. Ou pode ser uma foto sua. E com os galinhos, as florzinhas, nós vamos fazer o pezinho dela. Depois é só colar e se transforma aqui a nossa Sininho. Olha que linda que ela fica. Usem a criatividade de vocês em diversos tipos de folhinhas, de flores, né? Para vocês criarem a Sininho. Ela é muito linda. O próximo. A nossa próxima atividade é a história da Branca de Neve e os sete anões. Quem não conhece aqueles anõezinhos que eles iam nas minas tirar com as suas ferramentas, cavar as minas? E ficava em casa quem? A Branca de Neve. Ficava cuidando da casinha dela. Até que um dia uma bruxa má apareceu e ofereceu o que para ela? Uma maçã. Essa maçã nós temos de duas representações. Nós temos uma maçã verde, que também pode ser verde, e temos a maçã vermelha. Essa foi feita com garrafa pet. Só corta, dobra e colocamos o papel dentro para representar a nossa maçãzinha verde. Temos também esta, que ela é feita a partir do rolinho de papel higiênico. Eu já comecei uma para vocês. Olha aqui. Com o rolo de papel higiênico, vocês vão cortar oito tirinhas de dois centímetros cada. E cola-se a pontinha embaixo. A próxima dobradura vai ser colar as nossas pontinhas para cima. Cola todas elas nesse sentido. Todas elas, até que elas fiquem formando a nossa maçãzinha assim. E ela vai ficar igual a essa daqui. Tá? Uma maçã. E aí coloca-se o palitinho e uma folhinha e transformou-se na nossa maçã da Branca de Neve. Tá? Essa é uma segunda proposta. E aí nós temos também a história do Capitão Gancho, que ele é um personagem da história do Peter Pan. O Capitão Gancho, ele perdeu uma das mãos que foi devorada por um crocodilo. Na mão ele tinha um relógio. E todas as vezes que o Capitão ouvia aquele tic-tac do relógio, ele sabia que o crocodilo estava próximo. Então ele ficava apavorado porque ele poderia comer o restante dele, né? Então nós temos aqui uma sugestão de atividade. Ela é feita com uma garrafa, né? E aí fica nesse sentido. Uma garrafa cortada ao meio. E nós temos um gancho, né? Que seria o gancho da mão do Capitão. Colado aqui. E ele se transforma na mão do Capitão Gancho. Olha como que ele fica. Vocês pintam de preto, né? Ou pode ser colorido também. Temos também o chapéu do Capitão Gancho. Olha só. Feito com papelão. Duas partes. Vocês colam nas laterais e ele se transforma nesse chapéu do Pirata. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas atividades. Que vocês realizem com capricho. Vocês se cuidem. Lavem bem as mãos. Usem álcool em gel. Se for necessário sair, usem as máscaras. Porque vocês são muito importantes para nós, tá? Um beijo. Tchau.